For You Hair Design Que fica aqui em Perdizes, em São Paulo E tem o Dia da Noiva Que é um grande sucesso de vocês É um grande sucesso Quando a gente criou esse espaço, o salão aqui, o For You A gente logo pensou em ter um Dia da Noiva Totalmente diferenciado Não só da região de Perdizes, mas como de São Paulo em geral A gente conta o Dia da Noiva com diversos serviços Como estética, facial, corporal Nosso atendimento começa 10 dias antes Já com a noiva Até chegar finalmente nos preparativos do casamento É isso mesmo Todo carinho pra você ter um dia super especial E além disso tem todos os serviços De um salão de beleza Agora pro pessoal conhecer É só acessar o site, aproveita do endereço, telefone Exatamente, o site é www.foryourhair.com.br E 3729 2049 E aqui o endereço? É Rui Tapicuru 929 em Perdizes Como eu disse, Perdizes MÚSICA 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 MÚSICA